Fala pessoal, tudo bem? Vamos convidar hoje a Marinês para estar aqui comigo numa live super especial que ela vai mostrar para vocês e contar com vocês como ela consegue se reinventar. Ela que tinha tudo para poder ficar em casa só curtindo a aposentadoria. É live de cara lavada, não tem maquiagem. Eu tinha duas opções, ou eu fazia a maquiagem ou fazia a live. Aí eu vim fazer a live. Vou contar para vocês um negócio. Eu fiz um comprometimento comigo mesma de fazer atividade física todos os dias. E aí eu estou treinando todos os dias de nove às dez. E aí eu cheguei dez horas em casa, fiquei um pouco com o José. Aí eu tive uma reunião de onze até meio dia e vinte. Aí eu almocei e vim para a live. Aí eu tinha... Jesus fazendo barulho. Aí eu tinha duas opções, ou ia fazer a maquiagem ou vinha para a live. Então eu vim para a live de cara lavada. Vocês me aceitam de cara lavada? Está tudo bem para vocês se eu estiver aqui de cara lavada? Deixa eu chamar a Marinês. Já bota um fio para a minha situação. Marinês, venha falar comigo, meu amor. Ah, não. Agora eu não estou me vendo. Não estamos te vendo de novo. Pessoal, vocês estão vendo a Marinês? Não está. Vê se vocês estão vendo a Marinês. Sabrina é brava demais. Moço, eu ando brava mesmo. É pauleira. É papum. É fazer acontecer. Eu vou te chamar de novo, Marinês. Vou chamar a Marinês de novo. Eu também não estou aparecendo ela. Pô, não sei porquê. Me dá o José aí, Vitória. Por favor. Deixa eu ver. Vamos chamar de novo a Marinês. Gente, vocês têm que conhecer a Marinês. Marinês, ó, eu tenho umas alunas que sempre quando eu quero desistir ou quando dá alguma merda, eu falo assim gente, mas Marinês não desiste. Por que que eu vou desistir? Olha a força que Marinês tem. Por que que eu vou desistir? Consegue me ver? Não. Engraçado. Ninguém está vendo, nem audiência. É um bug do Instagram, o pessoal está falando. Qual é o seu signo, Sabrina? Meu signo está igual ao meu cabelo hoje. Um leão. Uma juba de leão. Marinês não está entrando. Que coisa estranha. E se eu trocar de celular, quem sabe eu consiga entrar. Ou é do próprio Facebook? Ou do Instagram? Eu estou achando que é do Instagram. Mas você quer trocar de celular? Eu te espero. Eu posso tentar, Sabrina. Só um pouquinho. Vamos. Estou falando, gente. Marinês não desiste. Marinês é esperta, gente. Minha pele está ficando boa. Está ficando boa. Vou aparecer aqui cada vez mais sem maquiagem. Minha pele está ficando boa. A doutora Bárbara está cuidando. Então, gente. Por isso que eu estou contando para vocês. Espera aí. Vocês viram os stories sobre o novo posicionamento da Francisca Joias que eu estou postando? Vocês viram os stories sobre o novo posicionamento da Francisca Joias? Gente, vim aqui de cara lavada. Um pouco careca. Não é questão de autoestima. É questão de ser quem eu sou. Entendeu? Eu posso botar um filtrinho. Eu põe um filtrinho. Eu posso botar um filtrinho que vai ficar melhor. Tipo esse. Eu posso ficar melhor. Mas o fato é que eu sou assim, né? Vamos ver se agora vem. Eu posso ficar melhor. Mas o fato é que eu sou assim, né? Não está entrando. O Instagram bugou, gente. Que absurdo. Que absurdo. Eu vou ficar de cara limpa mesmo. Estou usando um creme de uma aluna minha. Maravilhoso o creme também. Minha pele está linda, ó. Tem as manchinhas assim, né, gente? Também, né? Quase trinta e tantos anos. Vamos tentar de novo. Vamos ver. Ó! Meu amor! Que bom que você veio! Que linda! Toda maquiada. Ai, hoje eu me arrumei um pouco. Ai, que maravilhoso. Não, vou botar um filtro aqui. Porque senão eu estou muito feia. Aperta o marinheiro. Não, não está não. Está linda. Eu estou de cara lavada. Aqui eu contei para o pessoal que a minha vida era o seguinte. Hoje eu decidi, Marinês, que eu vou fazer atividade física todo dia. E aí, hoje é que dia? Hoje é quinta-feira, né? Eu já vou quatro vezes. Se eu for amanhã, eu bati meu recorde de todo dia. E aí, eu vou de nove às dez. Por quê? Quando eu marco de oito, eu não vou porque eu estou cansada, eu não acordo. Ou eu estou dando mamar José. Eu não consigo ir oito horas. E aí, eu estou indo nove. Aí, eu começo o meu expediente mais tarde, né? Aí, eu vou nove horas. Aí, eu malho de nove às dez. Chego em casa. Fiquei um pouquinho com José. E aí, tive uma reunião. Aí, a reunião começou ao onze e terminou meio dia e vinte. Aí, eu falei, putz, eu tenho duas opções. Ou eu vou maquiar ou eu vou comer. Só que eu tinha muita fome. Aí, eu decidi ir comer, entendeu? Ô, Sabrina, mas a tua beleza é linda por dentro e por fora. Então, não precisa nem maquiagem. Amo! E aí, no meio disso, você sabe que eu estou ali o tempo todo dando atenção para vocês, respondendo vocês e sem falhar com ninguém. Mas conta um pouquinho quem você é e o que você faz. Bom, eu sou a Marinês, empreendedora da Marinês Marinha Acessórios. Tá? Eu me aposentei já fazem quase dois anos. Só que, antes de eu me aposentar, eu trabalhei 37 anos como funcionária pública. Então, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. Porque eu não poderia ficar parada. Porque eu acho assim, que ficar parada, cabeça vazia, não dá. A gente só fica pensando bobagens. Então, a gente tem que sempre se ocupar com alguma coisa. E até porque eu acho que a gente tem que colocar a cabeça sempre... Está sempre funcionando para... Porque a idade vai chegando e aí acaba acontecendo as doenças e tudo mais. Então, eu decidi que eu iria fazer feiras. Eu fiz algumas feiras. Aliás, eu fazia ainda antes de eu me aposentar. Eu pegava e tirava minhas férias. Muitas vezes, tirava os 10 dias. Um pouco saía para passear, outro pouco fazia feira. Então... Porque eu queria continuar vendo gente, tendo contato com as pessoas, enfim. E a feira era um lugar bom para isso. Só que, como o meu esposo, ele teve problema de Parkinson. Já quando eu me aposentei, ele teve problema de Parkinson. E ele começou a piorar. Aí, eu tinha que optar entre fazer feiras ou o que eu ia fazer. Então, eu digo, não. Alguma coisa eu tenho que fazer. Foi aí que eu decidi entrar para o e-commerce. A empreender. Massa. O Marinês, eu falei que eu sei que a gente já se viu pessoalmente. Você já veio em evento aqui em São Paulo. Você mora onde mesmo? É no sul? Em que lugar? Eu moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em Pelotas. E a Marinês, a bicha é para frente, entendeu? Marinês não deixa se abatar para lá, não. Ela veio para São Paulo para o evento. Ela fez o curso. Ela é aplicada. Ela estuda. Ela não se abate. Ela fala, então, gente, isso aqui eu não estou sabendo, não. Mas eu vou aqui. Espera aí que eu já vou aprender e volto agora, né, Marinês? É verdade. E não é só... Desculpa, pode falar. A gente tem que sempre se inventar, sempre tem que estar aprendendo. A gente nunca sabe o suficiente, então, sempre tem que estar. E até porque eu estou aprendendo essa nova fase de empreendedorismo, né? Porque a vender, a fazer as coisas acontecerem, porque antes eu não fazia nada disso. O máximo que eu fazia era vender para as minhas colegas, que eram os acessórios que eu fazia. Vendia para os amigos. Mas não de empreender que nem agora. Eu resolvi assumir, assim, o cargo de empreendedora. Massa. Ô, Marinês, e a gente pegou no seu negócio várias coisas que a gente precisou mudar, né? O primeiro deles era produto, que você comprava muito produto errado, né? Então, você pegava, tinha um de cada. Às vezes, comprava muito caro aí mesmo. Como é que foi essa mudança? Conta um pouquinho para o pessoal. Bem, eu comecei a comprar porque até quando eu montei o meu site, eu comecei a comprar as peças, aí eu pensava assim. Não, quanto mais variedade eu tiver, melhor para o público, para as pessoas, para... Enfim, como o meu objetivo era a feira, eram essas coisas todas, então, eu achava que isso era o correto, né? Só que aí, quando eu entrei no curso, eu comecei a aprender que não é assim. Que a gente compra mais quantidade do que variedade. E aí, foi que eu fui aprendendo, estou aprendendo todos os dias, inclusive, se eu não estivesse com os teus cursos na tua mentoria, não teria dado nenhum passo no e-commerce. Com certeza, eu não teria conseguido chegar aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Ai, que lindo! Olha aqui, que legal, Sabrina, minha conterrânea. É todo mundo vibrando que sai do sul. Tem um monte de gaúcha aqui. Mas, Inês, e assim, não é fácil, pois é fácil? Não é fácil. Não, muito difícil. Sabrina tem dias... Eu trabalho muito mais agora do que quando eu estava no meu trabalho de oito horas. Porque hoje eu trabalho doze, quatorze horas, às vezes, vou madrugada dentro trabalhando. Mas isso eu faço, assim, com a maior boa vontade e não... Sabe, você não sente o cansaço. Porque você está fazendo uma coisa que você quer, que você gosta, que você deseja. Então, você foca naquilo e eu vou chegar e eu vou conseguir e eu vou em frente. E eu sei que eu não estou sozinha, né? É, participar do grupo é muito bom. Ô, Marinês, e assim, eu sei que tem dias que dá vontade de desistir. Que dá vontade de você olhar assim. Deixa eu pedir. Traz o José, pode trazer ele. Tem dias que dá vontade de desistir. Que você fala assim, gente, eu não preciso disso, né? Eu já sou aposentada, meus filhos estão criados. Traz ele. Como é que passa isso, assim, para a sua cabeça? Todo mundo falando, super inspiradora. Todo mundo pirando na Marinês. A Marinês, eu falei com vocês que ela é a minha inspiração. Conta aí, Marinês. Chega a arrepiar. Conta aí, Marinês. Não. Eu já teve vezes que eu já, como se diz, surtei, né? Digo, ah, eu vou largar isso aqui. Até teve um dia que no grupo eu coloquei assim, que eu estava muito ruim. Mas aí é uma dando força para a outra, incentivando e dando apoio. E aí eu disse assim, poxa, mas se eu desisti até hoje, se eu estou aqui até hoje, por que eu vou desistir? Não, não vou desistir. E aí sigo forte, firme e vou em frente. Eu acho que qualquer um, assim, que está empreendendo, na hora que começa a dificuldade. Porque não é fácil, né? Então, na hora que começa a dificuldade, aí eu fico pensando, pô, mas eu tenho necessidade disso? Eu fico me fazendo essa pergunta. Eu tenho necessidade disso? Mas aí eu penso, não. Os filhos estão todos criados, né, Marinês? Você já está aposentada, né? Já. E eu sei que bate esse desespero assim, meu Deus, mas eu preciso disso? O que eu estou mexendo com isso, né? Eu poderia estar tranquila, igual eu, depois de 17 anos, arrumar menino, Marinês. Olha, você vê, Marinês. É, mas é isso mesmo. Quando eu tive a minha mais nova e a outra do meu, eu tinha 12 anos já, quase 13. É uma diferença boa. A minha filha. Ô, Marinês. Oi. E quando você aplica as coisas assim, o que você aplicou que deu mais resultado para você? Eu lembro que a gente fez uma campanha que em uma semana, acho que foi em um dia quando logo lançou o site, você fez bastante venda. O que fez mais diferença assim na sua caminhada? Bem, eu não sabia nada disso de campanha, de coleção, nada disso antes, né? Aí, a partir do momento que eu entrei na mentoria, que até faz pouco tempo, né? Eu acho assim, que a minha evolução foi muito grande. Então, esse negócio de campanha mesmo, de estar lançando coleção, isso ajuda muito a vender. Ajuda muito. Eu acho assim, que os teus cursos, o que tu nos ensina, enfim, na mentoria mesmo, na realidade, tu pega a gente pela mão e sai andando. Tem que dar resultado. Entende? Então, é uma coisa assim que é uma gratidão por isso, sabe? Porque eu queria muito entrar nessa mentoria. Lembra que eu já vinha falando que eu queria entrar na mentoria, mas aí não dava aquela coisa toda, porque eu tava e não tava. Eu falava com a Marinês assim, eu falava a Marinês, eu sei da força de vontade da Marinês, eu nunca duvidei dela não, pelo contrário, eu sempre elogiei. E quem tá querendo saber o que a Marinês vende? Todo mundo perguntando, o que a Marinês vende? Onde é que acha a Marinês aqui, ó? Clica aqui, você vai ver o Instagram da Marinês. A Marinês não tinha nem logo. Tudo isso foi desenvolvido, não foi, Marinês? Foi. Essa logo nova, tudo isso. O site, inclusive, eu tô arrumando todas as fotos do site, porque não estavam legais, então eu tô arrumando todas as fotos, porque nem isso eu não sabia, né? Como é que tinha que ser uma foto? A gente vai lançar agora produtos personalizados com a Marinês, só personalizados, pra dar um boom de vendas no personalizado. Por que que a gente vai usar a estratégia de personalizado? A Marinês comprou muito errado por muito tempo. Então, ela tem um estoque gigante de muitos produtos chiquinhos de um, chiquinho de outro. Qual o problema? É que ela pagou caro nessa mercadoria. A gente não pode simplesmente jogar a mercadoria fora. A gente vai ter que dar um jeito de vender ela. Porém, até a gente ficar dando esse jeito, a gente vai trazer as peças que são personalizadas. Porque com as personalizadas, a Marinês vai conseguir fazer fluxo, vender mais e depois voltar pra vender as outras. Aqui, ó. Se clicar aqui em cima, você vai ver o Instagram da Marinês. Tá? E o site é marinesmarim.com.br Ó, o pessoal falando aqui, ó. Você é minha musa inspiradora, Marinês. Obrigada. Ai, meu Deus. Estão aprendendo muito com a sua live, Marinês. Olha a Mulher Terra aqui, falando duas lindas. Olha aqui. Sabrina, eu tô chocada com a Marinês. Que incrível. Muito obrigada por essa live. Marinês, eu já tô te seguindo. Ai, que lindo isso. Que lindo. Obrigada. Muito obrigada. Muito massa, né? Pra vocês. Mas eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte, Sabrina. Que isso aí... Eu acho que não importa a idade. Eu acho que a gente tem que ter força de vontade. O principal. Ter força de vontade e a gente chega onde a gente quer. E outra coisa. Muitas vezes tem muita gente... Muitas pessoas negativas. Às vezes você tá num foco e a pessoa diz assim. Mas tu não tem necessidade de fazer isso. Pra que que tu tá te matando o trabalho? Minha própria família diz isso. Não tem necessidade de trabalhar. Pra que que tu vai trabalhar? Tá te matando? Pra quê? Mas é uma coisa assim que faz bem pra mim. Por quê? Porque eu não me sinto velha. Eu não me sinto assim que eu esteja com a idade que eu estou. Então, eu vou ficar parada. Eu não sei ficar parada na frente de uma televisão o dia inteiro. Ficar olhando televisão. Eu não sei fazer isso. Nunca soube fazer isso. Então, não vai ser agora que eu tô aqui com o meu tempo disponível. Que eu não tô trabalhando com aquele compromisso, entendeu? Que o tempo eu faço. Ficar sem fazer nada. Então, vamos empreender. Eu acho que idade não tem problema. Tem falta de dinheiro. Faz com o que tem, como a Sabrina diz. Pega um pouquinho, vai fazendo. E tudo dá certo no final. A única coisa que a gente não pode é desistir e ter persistência. Esse é o principal. Que lindo! Que lindo! Olha o povo falando assim. O mais lindo é que a Marinês, que as duas vêm de joias. São concorrentes e uma ajuda a outra. Eu não tenho problema com isso, não. Eu ajudo todo mundo, não é não, Marinês? Claro, com certeza. Com certeza. E não tem qualquer dúvida que tiver. Ela tá sempre disposta, sempre nos ensinando. Inclusive, ela mostra pra gente como é que é o passo a passo lá na Francisca. Na loja dela. Quer dizer, isso que a gente é concorrente, né? Mas não tem nada a ver. Olha, todo mundo falando. Projeto de vida, sei igual o Marinês. Verdade, arrepiei. Ai, Marinês, que lindo! Ô, Marinês, me conta uma coisa. Como é que você se sente quando você vê umas mulheres novinhas reclamando da vida? Cheia de saúde, forte. Eu fico muito pé da vida. Muito pé da vida. Porque aí as pessoas só reclamam. E não... Gente, não é reclamando que as coisas vão acontecer. Eu já ouvi gente trabalhando numa empresa e dizendo assim... Ai, tomara que quebre. Gente, as pessoas não se dão por conta que aquilo... Dizendo isso... Elas vão perder o emprego. Elas vão ficar sem trabalhar. Sabe? São coisas que as pessoas só sabem reclamar da vida. É muito forte isso, né? Olha aqui o pessoal falando. Se todo mundo pensasse igual o Marinês. Que do céu só cai chuva. Nada mais. Então, se a gente não for à luta, não batalhar praquilo que a gente quer, não vai acontecer nada. Aí ficam culpando em Deus. Ah, não dá certo porque Deus não me ajuda. Mas é aquele ditado que Deus diz assim... Te ajuda que eu te ajudarei, né? Exatamente. Eu penso. Ô, Marinês. E assim, é muito lindo você estar falando aqui. Porque todo mundo se conecta muito com a sua verdade. E todo mundo vê o tanto que você se esforça pra fazer acontecer, sabe? Olha quantas pessoas estão aqui se inspirando em você. Ficando loucas com tudo que você está dizendo. Porque assim, você tem uma bagagem de vida, uma visão de mundo muito à frente do seu tempo, sabe? Você tem uma visão de mundo incrível. Um amor que você olha pras coisas. Você olha pras coisas com amor. E é por isso que as coisas dão certo pra você. Por exemplo, tem um monte de gente que não consegue encontrar um colaborador. Vocês acreditam que Marinês encontrou uma menina excelente pra trabalhar com ela? Por quê? Porque tudo gera essa conexão da pessoa boa que você é e que vai gerando isso e você vai recebendo. Gente, aqui tem o Instagram da Marinês. Segue ela pra vocês verem. Bem aqui em cima, ó. Ó o pessoal falando. Eu vou me espelhar em você, Marinês. Tudo que eu precisava ouvir. Olha que lindo. Marinês, muito obrigada por me motivar com as suas palavras. Olha que lindo isso. E isso tudo são pessoas que muitas vezes devem ser muito mais jovens que você. Pessoas que não devem ter um marido com o desafio que você tem, né? Porque cuidar de alguém com Parkinson é desafiador, né? É um cuidado a mais que você tem que dar, que é muito grande. É que isso é uma coisa que não dá pra dizer, amanhã ele vai melhorar, sabe? Porque essa doença é uma coisa que aos poucos vai cada vez avançando, né? Mas, graças a Deus, agora eu consegui um médico bom e aí tá meio que estabilizado. Por um acaso, fui na internet e fui procurar o neurologista tal. Gente, é uma coisa assim que eu acredito muito em Deus, sabe? E aí, eu tava num desespero porque ele tava que ele não conseguia mais se virar na cama. Então, eu não conseguia dormir. E ele se queixava muito de dor no corpo. Então, toda hora eu tinha que... Quando eu pensava em dormir, ele me chamava pra mim virar ele na cama. E aí, chegou um ponto que bateu o desespero. E eu cheguei e digo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Aí, eu vi aquele negócio que tinha aquele remédio da maconha, sabe? Aí, agora eu esqueci o nome. Mas isso é da idade. Daqui a pouquinho eu lembro. E aí, eu disse pro meu filho, eu disse assim, meu filho, vê o médico aí em Porto Alegre, que é a capital, tem mais recurso, né? Digo, vê o médico que tenha... Que dê a receita desse medicamento. Porque aqui no Brasil não existe, né? Então, tem que importar. Tinha uma série de coisas. Como a gente aqui mora perto da fronteira, Aí, eu pensei, eu vou pro Uruguai e vou comprar lá, né? Aí, eu fui a Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, ele até me deu a receita, o canabidiol. Ele até me deu a receita, mas eu não usei a receita. Aí, ele me deu o tratamento pra ele. Sabrina, em 30 dias, ele deu uma melhorada de 70%. Ai, que lindo, Marilene. Ele não dirigia mais, ele não conseguia nem se virar na cama. Então, já tava, assim, muito sacrificante. Mas hoje, graças a Deus... Sabe quem é que vai pro Correio pra mim ou na transportadora? Ele. Ele que leva as encomendas pra mim. Eu deixo tudo prontinho e ele que leva pra mim. E se você tá enviando encomenda na transportadora e no Correio, significa que tá vendendo. Com certeza, né, Sabrina? Ô, Marinês, olha só que lindo isso. É um sonho e ir pra luta todo dia. Todo dia. Todo dia. E eu gosto muito de trabalhar, principalmente, quando eu tenho que fazer coisas à noite. Porque aí, à noite, eu tô mais tranquila. E aí, não tem ninguém, não tem campainha, não tem ninguém na volta. Então, eu consigo sentar e trabalhar direito, principalmente à noite. Já aconteceu de chegar às sete horas da manhã e eu tá aí acordada. Já o dia... Já o dia, né? E o estoque da Marinês é uma coisa de dar inveja. Tem gente que não tem essa organização. Depois, quando a gente sair dessa live, você mostra o seu estoque nos seus stories? Mostro. Pro pessoal ver como é tudo muito organizado, como você é muito organizada e você sempre com essa doçura, com essa paciência, com esse amor. Gente, Marinês estuda até tráfego. Ela já fez curso até com o Thiago Tesma, um amigo meu. Marinês estuda tráfego. Imagina se Marinês tivesse nascido quando a internet fosse igual hoje. Pra todo mundo, né? Porque você não viveu isso, né, Marinês? Quando você nasceu, não era assim. Não. Não tinha... Sabrina, quando eu já me conheço por gente, não tinha televisão. E a primeira televisão foi a preto e branco. Olha aqui o pessoal falando assim, mentira! Meu Deus! A Marinês é demais da conta. Que maravilhosa! Olha que lindo! Olha aqui, obrigada por compartilhar, Marinês. Eu tô chorando aqui com a sua história linda, Marinês. Que tudo! Parabéns! Olha que lindo é isso! Obrigada, gente. Mas eu não sei. Aquilo vem de mim, sabe? Eu não... É uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que empreender. E agora é um desafio pra mim, principalmente, porque como é tudo novo, eu tenho que aprender tudo novo, sabe? Porque essas coisas, eu não sabia nada disso. E tanto que eu chegava, e às vezes eu comentava com as minhas colegas de trabalho, quando eu trabalhava, e eu dizia assim, Bah, gente! O dia que a gente sair daqui, a gente não vai arrumar serviço em lugar nenhum, porque a gente não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada, no caso, fora do nosso trabalho, que a gente trabalhava. E aí eu pensei assim, Bom, eu vou arrumar alguma coisa. E foi o que eu fiz. Eu arrumei. As minhas colegas continuam lá, e eu tô aqui, já empreendendo, já... Caminhando. Você é um sinônimo de guerra e luta pra nós, você me inspira demais. Não falei com vocês que ia ser show? Ô, Marinês, deixa um conselho pra quem tá vendo essa live agora, e que às vezes fica de bunda mole, sempre com preguiça de fazer as coisas, com medinho de não dar certo. Deixa um conselho aí, Marinês, vai. Gente, o conselho que eu dou é o seguinte. Procura pensar sempre positivo. Procura ver... Quando... Eu gosto muito assim, eu não gosto de ver coisas negativas, sabe? Essa coisa negativa, sempre tu pensa algo negativo, aquilo vai atraindo mais ainda o negativo. Então, procura sempre ver coisas positivas, lê coisas positivas, dá preguiça hoje? Chega, não, não vou deixar a preguiça tomar conta de mim, não. Vamos lá. Mesmo sem vontade, vamos lá. Então, não deixe-se abater. Os problemas na vida... Quem disse que ia ser fácil? Essa vida não é nada fácil, não. E empreender também não é fácil. Mas, se a gente quiser, a gente faz acontecer. Então... Ai, que linda! Vamos em frente, gente. Não deixe-se abater. Vamos à luta... Então, eu acho que se eu, com a minha idade que eu tô... Na vida! Na vida que eu tô, eu consegui, por que que vocês mais novas não vão conseguir? Com certeza vocês vão conseguir. Muito mais do que eu. Verdade. É verdade. Muito mais do que eu. Olha que coisa mais linda. Meu Deus, que mulher é essa? Ai, que forte! Bravo, Marinês! Ai, que linda! Gente, aqui em cima, vocês têm o Instagram da Marinês. E a Marinês vai mostrar pra ela, vai mostrar pra vocês, depois, nos stories, o estoque dela, pra vocês verem que organização. Não é da boca pra fora, não, tá? Ela fala e faz. Às vezes, é num outro tempo, né, Marinês? Às vezes, você vai mais devagar, mas você faz. É isso que importa, né? Exatamente. Até porque tem muita coisa pra resolver, então eu não posso sair correndo, porque senão, quem vai enlouquecer sou eu, né? E eu não posso enlouquecer. Então, eu vou fazendo o meu tempo, no meu horário, e vou fazendo. Inclusive, uma coisa que eu faço também, as peças essas, dos produtos que essas mesmas eu faço, que eu adoro fazer, né? Uma coisa que eu amo fazer, inventar. Você sabe que cada peça que eu faço, eu fico imaginando a pessoa que vai usar, sabe? Eu faço aquilo com tanto carinho, que a pessoa... Eu fico imaginando a pessoa que vai usar. Como é que ela vai ficar? E aí, como eu tenho muita peça, e eu pretendo, com o tempo, parar com isso, quando esgotar as peças, né? Porque eu sou um pouco exagerada, assim, quando eu compro. É que eu comprava... Eu pensei assim, quando eu tava trabalhando, eu vou comprar, porque quando eu me aposentar, que eu tiver em casa, eu não vou precisar desembolsar dinheiro pra comprar as peças. Então, eu vou comprando. Então, eu fui comprando, sabe? Exagerada. Comprei bastante. Como eu não sabia comprar, comprei, comprei, comprei. E aí, agora, tá tudo ali. Eu vou fazendo conforme eu posso, né? Porque também não tem muito tempo. Esse que é o problema. Falta tempo. Mas tá fluindo, graças a Deus. Graças a Deus. Tá fluindo bastante. Aos pouquinhos. E se Deus quiser, eu acho que até o final do ano, eu vou contratar mais uma funcionária. Ai, que lindo. Marinês, muito obrigada. Foi inspiradora a sua história. Aqui em cima tem o Instagram da Marinês. Eu que te agradeço, Sabrina. E você também é a minha inspiração. É a minha mão, que foi quem me deu a mão pra seguir adiante. Sem você também não ia conseguir fazer nada, Sabrina. Sozinha, com certeza. Tamo junto. Eu não ia conseguir. Obrigada, tá? Eu tenho certeza que essa live de hoje foi muito inspiradora pra muita gente. Obrigada mesmo, tá bom? Olha o pessoal falando. Marinês, faz mais live. A gente vai amar ver você na live. Ah, então tá. Vou começar. É a minha primeira live, Sabrina. E eu não sabia nem como é que eu entrava, Sabrina. Mas foi super bem. Tá vendo? O pessoal já tá pedindo pra você fazer live. Ah, muito obrigada. Vou fazer mais live, sim. Vou fazer live. Vou incentivar vocês. E vamos em frente. vou mostrar pra vocês o meu dia a dia. Vamos lá que a gente consegue. Tá bem? Um beijo, Mar. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. A todas. Tchau. 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 Tchau.